E sim, o Playstation 5 e o Series X podem apresentar jogos nesse grau. A liberdade que o motor gráfico oferece para o desenvolvedor é impressionante, e tudo isso com fidelidade e flexibilidade para criar jogos de próxima geração, que vão impressionar os seus níveis. E o interessante é que as desenvolvedoras vão ser capazes de dar vida a experiências de jogos, tornando-as incrivelmente imersivas e inovadoras, principalmente no detalhe que a gente viu há um tempo com a tecnologia Nannit e Lumen, que vão proporcionar ali um salto significativo de geração quando se trata de fidelidade visual. E não para por aí, tá galera? O Unreal Engine 5 vai dar a capacidade dos jogos terem o mundo aberto muito mais bem ainda, eu vou tentar explicar um pouco isso, tá galera? A tecnologia Nannit oferece um nível gigantesco de detalhes geométricos, que é um sistema de geometria de micropolígono virtualizado. O desenvolvedor pode importar diretamente qualquer arte original e fazer com que ela fique com qualidade de filme, na composição de milhões de polígonos. Desde esculturas ZBrush, até a digitalizações de fotogrametria, mantendo uma taxa de quadros em tempo real e sem qual. Tendo agora da tecnologia Lumen, digamos que isso aqui é uma solução de iluminação global, totalmente dinâmica, que permite criar cenas dinâmicas e realistas, onde a iluminação indireta se adapta instantaneamente a mudanças na iluminação direta ou na geometria. Por exemplo, mudar o ângulo do sol com a hora do dia, acender uma lanterna ou abrir uma porta que dá acesso a áreas externas. Com o Lumen, o desenvolvedor não precisa mais criar mapas de luz e esperar que a luz fortaleça ou tenha capturas de reflexos, tá pessoal? Aqui o criador pode simplesmente criar e editar luzes dentro do editor Unreal e ver a iluminação final de como ficaria o jogo nos consoles. Pra finalizar, como a tecnologia foi liberada em acesso antecipado pra criadores, muitos deles já compartilharam as suas criações de alguma forma pro público poder ter ali mais ou menos uma noção do que a gente pode se deparar. E como já é esperado, a nova geração de consoles promete gráficos absurdamente detalhados e jogos fotorrealistas que dependendo do desenvolvedor, você vai ficar impressionado, viu, com o nível extremo de realismo. A gente muitas vezes não vai saber se é filme ou se é jogo. Então é isso, galera. Esse é o Unreal Engine 5 e antes que você comenta alguma besteira, você tem que saber o seguinte, não existe nenhum jogo atual que force o poder total de um console de nova geração, tá? Eu só vi um jogo até agora que me impressionou de uma forma absurda e que ainda assim é um remake, hein, mano? No caso do Demon's Souls que eu tô falando. Quem jogou esse jogo sabe muito bem o nível impressionante de detalhe que tá. Principalmente nessa questão de luz, né, de questões ali de fogo, água, ambientação, tá, mano, tá muito, muito da hora, certo? Então pode esperar, porque quando começar a sair jogo só pro Play 5 e pro Xbox Series X, a conversa vai ser diferente. E aí, o que vocês acharam dessa tecnologia? Comenta aqui embaixo, tá? Lembrando que seu like ajuda muito o crescimento aqui do canal, viu? Então já senta o tapão nele aí pra dar aquela fortalecida, beleza? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nada que eu posto aqui. Um grande abraço, um ótimo final de semana, tá, pessoal? E tudo de bom sempre. 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 Tchau, tchau.